Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo Fizesp Debate. Tanto no Spotify quanto no YouTube você nos acompanha. E hoje nós estamos recebendo o nosso presidente da Confederação Israelita do Brasil, do Conselho Deliberativo do nosso Hospital Israelita Albert Einstein, do Lide Saúde. Bom, eu só tenho 40 minutos, eu leio teu currículo todo, não vou terminar tão cedo. Cláudio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Hoje, dia de jogo do Brasil ainda, eu sei da tua agenda difícil e também o nosso presidente Marcos Knobel aqui com a gente. Bem-vindo. Eu agradeço e muito, é um prazer. Você sabe que quando você e o Marcos convidam, vocês não convidam, vocês convocam. E falar sobre comunidade é muito estimulante, mesmo no dia do jogo do Brasil a gente está à disposição. Obrigado. Marcos, valeu por você estar aqui com a gente. É um prazer e uma honra e uma obrigação estar aqui com o Cláudio Lothenberg, nosso presidente. Pra bater um bom papo aí sobre toda a ação comunitária que ele tem aqui. Cláudio, começando, a gente sabe que o fruto não cai longe da árvore. A atuação do teu pai foi ativo, muito ativo na comunidade. E você já bebeu desse leite. Como foi esse teu processo de trabalho comunitário até chegar ao topo como presidente da Conib? Bom, eu nasci vendo meu pai, de maneira paralela à sua atividade profissional, se dedicar à comunidade judaica. Então, era como alguém que foi educado em duas línguas, ser bilíngue. Eu nunca me enxerguei atuando e fazendo aquilo que podia, logicamente, trazer o sustento para a minha família ou para mim, dentro de uma estrutura profissional e deixar de lado as minhas obrigações enquanto judeu. Então, desde pequeno, eu aceitei desafios. Eu participei do movimento Rasita Norra. Eu fui lobinho. Estava e andava. Cheguei a ser escoteiro. Eu participei, primeiro, de um processo junto à Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu fiz um período de aprimoramento de estudos lá. Participei, posteriormente, como diretor de juventude da hebraica, durante muitos anos. Talvez tenha sido o conselheiro mais jovem da hebraica. E aí surgiram as oportunidades, que hoje, praticamente, são aquelas que me vinculam. Fui conselheiro da federação e fui presidente do conselho da federação durante um período. E o Reinaldo Branco acabou, na verdade, me convidando para participar do hospital, onde talvez tenha sido a contribuição mais marcante durante um período mais longo. Fui vice-presidente do hospital durante seis anos. Fui presidente durante 15 e hoje presido do conselho. Aliás, participando, junto com o Marcos Knobel, da liderança do nosso hospital. E na CONIMB, muitos anos. Hoje, já pelo terceiro mandato. E participando também do Congresso Judaico Latino-Americano. Tenho muito orgulho disso. Porque eu acho que a mensagem que a gente quer passar é uma mensagem que traduz o compromisso nosso, enquanto judeus, de poder atuar no judaísmo, pelo judaísmo, não necessariamente na vertente da religião. Porque o entendimento religioso, ele é multifacetado. Nós temos judeus mais, menos ortodoxos. Arrisco dizer que existem judeus que frequentam, quando muito, uma vez por ano, a sinagoga durante as cerimônias de Yamim Nuraim. Isso não é nenhum problema. Agora, a identidade judaica é muito mais ampla. Quer dizer, ela tem aí um papel dentro de uma responsabilidade em relação ao Estado de Israel, a preservação dos valores, a questão da educação. E eu me sinto privilegiado de poder fazer isso pela comunidade, fazer isso pela minha família e tentar, de alguma forma, inspirar jovens para que façam o mesmo no contexto das suas vidas. Vamos tentar dividir essa entrevista um pouco, esse bate-papo um pouco entre as várias instituições. Eu acho que cada uma é um capítulo, mas vamos começar com o hospital. O hospital é uma instituição feita por visionários. Quem podia imaginar, há 50, 60 anos atrás, fazer um hospital referência na América Latina e no mundo, como o nosso Hospital Albert Einstein. Você foi precedido no hospital por nomes importantíssimos da medicina, visionários judeus. O que o hospital representa na tua vida pessoal? Eu sei que não é só mais um trabalho, eu sei que não é só mais uma dedicação comunitária. É um filho teu também. Como você visualiza isso? Bom, eu acho que você falou bem. Acho que o Einstein, de certa maneira, é parte da minha vida. Eu vivo o hospital diariamente. Porque lá eu trabalho. Eu sou médico dentro da organização. E isso praticamente significa que eu estou lá todos os dias para ver as pessoas que me procuram na condição de médico ou oftalmologista. Tive a felicidade de poder participar da liderança. E uma das coisas que sempre preservei, e o Marcos está aqui, e ele é um judeu muito identificado, seu pai teve um papel também muito importante dentro da criação desse hospital, eu tive a sensibilidade de sempre preservar os valores judaicos. Eu nunca deixei. Aliás, é difícil o discurso que eu estou no hospital que eu não falo do meu judaísmo. Aliás, fora também, muitas vezes eu uso questões, inspirações da nossa tradição para poder justamente servir de uma inspiração para aqueles que me escutam. E isso é como um exercício diário. Então, aquilo é a minha vida. O hospital tinha o seu papel e alguns momentos importantes aconteceram no momento que eu assumi a liderança. Eu tive a oportunidade de expandir a ação social, porque nós tínhamos alguns programas sociais, mas toda essa inserção dentro do Sistema Único de Saúde, com a vinda dos transplantes, as parcerias público-privadas, o surgimento dos hospitais públicos, a relação com o Ministério da Saúde foi uma oportunidade muito grande, que não é que foi melhor ou foi pior, mas era o momento. Foi a consequência daquilo que aqueles que me precederam acabaram deixando as bases para que eu pudesse fazer isso. E foi, de fato, um diferencial, e eu sempre faço questão de ressaltar o papel dos antecessores, que você citou aí, e faço questão de deixar nominalmente o registro aqui, Manoel Tabacu Hidal, José Fer e Reinaldo Brando, cada um deles com um papel sem medida. Foram pessoas fantásticas nos seus tempos, nas suas gestões e para a comunidade. Naquele mesmo momento, houve a oportunidade de a gente perceber que, com a mudança do grau de complexidade do nosso hospital, e tendo de novo, Marcos, uma unidade de terapia intensiva extremamente competente, nós pudemos elevar o grau de complexidade dos pacientes que nós atendíamos. E toda vez que você começa a crescer, lógico, você precisa de capital humano. Então nós tivemos que estender os nossos cursos de educação. Nós tínhamos uma faculdade de enfermagem, vimos que nós tínhamos que fazer aí cursos de pós-graduação, MBA, até chegar ao ponto de podermos ter uma faculdade de medicina, que é talvez a grande cereja do bolo neste momento da nossa instituição. E vejo isso com alegria. Hoje nós temos 45 mil alunos, e eu fico muito confortável de falar, porque é um período no qual o presidente é o Sidney Kleiner, por quem também tem um orgulho, uma satisfação muito grande, e que também tem feito um trabalho absolutamente impecável na continuidade daqueles que trouxeram os princípios para a organização. Então, como a gente está todo o tempo lá dentro, quer dizer, se confunde a vida profissional. Eu encontro o Marcos todos os dias, não preciso nem dizer que ele é meu médico, eu tenho paixão pelo Marcos, pela sua elegância, pelo seu dinamismo, e fiquei muito feliz no dia que ele aceitou desafio, inclusive, de presidir a federação. Porque nós precisamos de voluntários que trabalhem. Se o Einstein continuar formando gente, e aquilo que o Sidney também tem se preocupado com os cursos de governança, trazendo oportunidades de renovação com jovens, inserindo médicos judeus que queiram ter noções de governança, que estejam envolvidos com a vida judaica, porque o nosso hospital é mais que o hospital. Ele é o melhor hospital, sem dúvida alguma, no Hemisfério Sul. Eu arrisco dizer, e não sou eu que falo, Newsweek, aponta em determinadas áreas de liderança, inclusive a nível internacional, mas ele é um hospital da comunidade. A mensagem é uma mensagem de uma contribuição da comunidade judaica. Isso é algo que, para mim, é absolutamente inegociável. E eu fico muito feliz quando vejo que o Sidney tem essa postura, que o Marcos Knobel tem essa postura, que o Nelson Volosca tem essa postura. E aqui estou citando alguns exemplos, e certamente nós temos aí um batalhão de defensores, de ter o melhor hospital em cada uma das nossas áreas, mas uma contribuição da comunidade judaica. Cláudio, deixa eu só falar uma coisa. A gente sabe, né? A gente se vê todo dia lá no hospital, a gente sabe o quanto que você se dedica, se dedicou e se dedica ainda para o nosso hospital. Você foi responsável pela profissionalização da nossa diretoria. Você lutou para a gente ter essa faculdade de medicina. Mas conta só um pouquinho. Você tem uma frase, que você já falou várias vezes. Eu não me lembro, acho que você estava com o Nelson Volosca, e que você estava com alguma festa, e você não tinha como voltar para casa. E você olhou para o hospital e falou assim, um dia eu vou ser presidente desse hospital. Conta só um pouco, então, o antes de você chegar lá no Einstein. Bom, primeiro eu sou uma pessoa de sorte, Ricardo, porque eu fui acumulando amigos. O Marcos, que é meu amigo, tem praticamente 10 anos menos que eu. Se não tem 10, tem 8. O Sidney é a mesma coisa. Então, esse encontro intergeracional é um ganho, que vem, de certa forma, apoiado por ter eu filhos mais jovens do que eles. Quer dizer, eu acabo sendo até mais jovem que eles. E o Nelson Volosca, dentro dessa linha, talvez seja o meu amigo mais antigo. Nós tínhamos 9 anos, nós já éramos amigos. E quando nós estávamos no período pré-vestibular, nos preparando para entrar na faculdade, nós fomos jantar na casa do Dr. Fer, que era o presidente do Einstein. A casa dele era duas quadras, além do hospital, e do lado de fora, naquela época, você podia até andar pelas ruas do Morumbi. Olha que época que era essa. E você enxergava o prédio, que hoje tem o nome do professor Manuel Tabacuidão. E quando nós fomos sair, a festa da casa do Fer estava acabando, nós íamos para uma boate. Eu nem sei se eu iria, mas o fato é que nós saímos, estava todo mundo para pegar as conduções, os carros. Eu, logicamente, estava lá, tinha 17 anos e não tinha carro. Nem podia dirigir. Todo mundo entrou nos carros, e eu, para falar a verdade, fiquei sozinho, Ricardo, sem ter como ir. De repente, me sai um cara na frente e faz um tchau de longe, era o Nelson Volosker. Ele, para eles, ofereceram carona. O pai dele era professor, o meu não era. E eu ia voltar a pé sozinho, ele subiu, veio, e nós dois caminhamos até aquela praça que fica lá embaixo, na saída do hospital, e voltamos de carona para casa. Mas na descida, eu olhava para o hospital, lógico, pensando, esses caras me deixaram aqui. Mas um dia eu volto, e eu vou ser presidente dessa organização. E eles vão me respeitar. Eu acho que era um compromisso muito grande com a questão do conhecimento. Meu pai era um ferrinho admirador dos profissionais que eram médicos. Ele tinha um respeito muito grande, muito mais pelo ser do que pelo ter. Meu pai tinha muito respeito para as pessoas, se dedicavam ao conhecimento. Apesar da diferença de idade com o seu pai, de praticamente 20 anos, ele, quando falava do Elias, ele falava de uma pessoa que ele tinha muito carinho. Então, ser médico e, em algum momento, ter oportunidade de realizar um trabalho comunitário, presidindo um hospital, que depois se transformou naquilo que ele era, ele é, realmente eu acho que foi um presente. Mas foi essa situação que... E você sabe também, Ricardo, que a primeira vez que eu conheci o Cláudio, na vida, eu me lembro super bem, sabe onde foi? Guarujá. Eu, meu pai, minha mãe, hoje estava o Vítor Strasson, e mais dois casais de médicos. E aí o Cláudio estava passando o carinho que eles tiveram para você. Eu falei assim, depois, meu pai, quem é ele, pai? É o Cláudio Loutenberg. Como eles gostavam de você, e você era aluno da escola ainda. Eu era criança, e você era aluno da escola. Você nem, eu acho, que era médico formado ainda. Não, mas eu fui no teu bar mitzvah, né? Sim, sim. Só o detalhe, até registrar, para de repente o pessoal também perceber que tem diferença de idade, mas não é tão grande, né? Mas o contato realmente com essas pessoas, aliás, é muito importante que as pessoas entendam, né? Esses médicos eram médicos respeitados na academia tradicional. Mas, de certa forma, como eles não davam uma dedicação integral para a academia, eles migraram muito para fazer a sua clínica e construir o hospital, com programas de educação médica continuada, né? Eu sempre cito Elias, porque Elias merece o registro. Elias talvez tenha sido um grande diferencial do hospital sem nunca ter sido presidente. Sempre que eu digo para ele, Elias, você acabou sendo um presidente, né? Não de fato, mas de direito, porque você fez tanto aqui dentro, fez tanto por nós, né? E eu admirava essas pessoas, né? E minha vida eu queria enxergar para acontecer naquele ambiente. Eu imaginava que um dia o nosso hospital poderia ser aquilo que ele é hoje. Nosso hospital hoje está muito longe de ser um hospital. Aliás, está muito longe de ser um sistema de saúde. Ele é um ecossistema. Ele hoje abre as portas para a gente de fora, a gente sabe do Brasil inteiro, do exterior, né? Gente que vem fazer pesquisas conosco, troca de pesquisadores com Israel. Então, tudo isso daqui a gente enxergava que poderia fazer. Então, eu me sinto muito feliz quando vejo essas coisas se materializando. E de novo, só a única coisa que eu quero deixar muito claro, né? Nós, Tomodos, somos anões nas costas de gigantes. É uma das coisas que eu sempre recomendo para as lideranças. Nunca deixar de reconhecer aqueles que antecederam, né? Pude fazer um trabalho fantástico. Muita gente tem uma leitura muito positiva a respeito do trabalho. Eu agradeço muito, mas sou muito grato àquela geração, né? De fundadores que, capitaneados pelo Manuel Hidal, né? Imaginaram o desejo de uma organização como a nossa e nos criaram os fundamentos e aí as coisas andaram. Claudio, você falou na tua participação inicial que você desenvolveu a parte social do hospital. E eu te falo que é um orgulho muito grande para todo judeu quando acontece uma catástrofe no Brasil ou no mundo, o Einstein é sempre o primeiro a chegar. A gente vê a estrela de Davi andando, seja nos caminhões de entregas de insumos para Santa Catarina, onde quer que seja que teve enchente ou agora na pandemia. Eu acho que isso é o reconhecimento de um trabalho que vocês do hospital fizeram, mas elevando o nome da nossa comunidade. Então, eu acho que é um momento de te agradecer e parabenizar por esse trabalho fantástico que o hospital faz no sentido de mostrar que os judeus são muito mais do que somos. Deixa eu até registrar algo para até ser justo. O Einstein não existia e vocês não eram nascidos. E teve uma epidemia de meningite em São Paulo. Aliás, eu acho que no Brasil. Bom, São Paulo era importante. Isso era em 1969. A sociedade beneficente já existia porque ela estava tratando da construção do hospital. Pois saibam que já naquele momento o Einstein se envolveu no projeto de combate a meningite. Claro, quando a gente teve a oportunidade de trazer o transplante para dentro do hospital, nos momentos que a gente teve aquele incêndio em Porto Alegre onde morreram uma série de pessoas, quando houve a questão do Haiti, a questão mais recente da pandemia, era outro momento. Mas imagina o que era mobilizar uma sociedade que praticamente não tinha nenhum ativo e essa sociedade que era focada em saúde conseguir mobilizar uma comunidade para trazer essa contribuição. O Einstein é uma contribuição da comunidade judaica para o Brasil. Isso tem que orgulhar todos nós. Cada uma das pessoas dessa comunidade tem que ter muito orgulho daquilo que é o Hospital Israelito Albert Einstein. Não tenho dúvida. Em termos de tecnologia, hoje é um hospital de ponta no mundo. E houve um investimento muito grande da tua gestão também em tecnologia em trazer o que existe de mais moderno do mundo e hoje o Einstein não deve a nenhum outro hospital do mundo. Estando num país de terceiro mundo. Você sabe que você vai ficando mais velho e você começa a contar a história de mais. O grande patriarca da tecnologia do Einstein era o José Fer. Ele era um homem muito, muito oculto. Falava vários idiomas, viajava o mundo. Tinha morado em Nova Iorque onde ele fez o seu programa de formação. E ele percebeu que a tecnologia ia ser a diferença. Tanto que ele comprou a segunda nuclear relacionada nuclear magnética do Einstein ela era a segunda da América Latina. E quando os jovens traziam, por exemplo, ele chegava perto dele e contava recursos novos de terapia intensiva ele era muito sensível a escutar. Então essas pessoas na verdade eu acho que criaram e aproveitaram uma onda do Fer para poder de fato criar esse ponto de pioneirismo. Que num dado momento que foi revisto ele foi aprimorado pelo Brandt. Por quê? Porque o Brandt disse o seguinte só até a tecnologia não serve. Precisa mensurar isso. essa visão métrica de qualidade foi o Brandt. Então eu acho que nós tivemos muita sorte. E de vez em quando teve um que teve muita sorte que fui eu. Peguei quase tudo pronto e acabei na verdade empurrando um pouco mais. Mas você desenvolveu a parte social. É que nem você falou cada um foi colocando a sua semente na árvore Einstein. O Dr. Fer era a parte tecnológica o Brandt a qualidade e você levou a parte social que talvez seja uma das coisas mais importantes para o hospital e para a comunidade. A comunidade ajudar a sociedade. Eu acho que sim mas eu acho que tem outro ponto que para nós é talvez o grande diferencial que o Brandt na verdade o dia me chamou. Claudio, você manteve as questões da qualidade você trouxe social mas quem criou o ensino foi você. Porque o nosso ensino era apífio. Nós tínhamos um curso de técnicos de enfermagem uma faculdade de enfermagem você está lembrado que quase fechou e nós acreditamos e educação virou uma coisa você vê hoje que nós temos de educação a distância quantas e quantas pessoas nós treinamos veja o que nós fizemos durante a pandemia fundamentalmente foram ações educativas até para médicos para poder atender a melhor maneira mais adequada algo que era uma catástrofe. E eu me lembro o que você fez para montar a nossa faculdade. Hoje em dia a gente vê aquele prédio maravilhoso um ensino de muita qualidade mas eu vi o que você soou para montar. Marcos você sabe muito bem que sempre teve uma reação muito grande contrária a criação de novas faculdades de medicina e eu entendo porque tem muita faculdade de medicina que não poderia estar existindo porque a qualidade dos hospitais não é boa o corpo docente não é um corpo docente preparado mas uma qualidade de excelência isso poderia fazer toda a diferença para o país e a gente conseguiu ter habilidade primeiro para viabilizar essa questão legal que não era simples e você sabe bem até os particulares desse momento e quantas pessoas tentaram nos prejudicar e você foi um grande defensor meu naquela época você está lembrado você sabe muito bem do que eu estou falando aí houve um momento de a gente fazer esse prédio e eu queria muito que fosse um arquiteto da comunidade judaica e por que isso? Porque eu queria que tivesse um simbolismo um sentimento eu quero que as pessoas sobrevoem olhem de longe e falam puxa vida isso também é um marco contributivo e as peças arquitetônicas elas marcam a cidade eu arrisco dizer que a nossa faculdade vai ser um dos pédios ícones se já não é da cidade de São Paulo todo mundo quer conhecer então quando você faz aquilo lógico é um investimento mas não é um investimento de natureza material para ser pago comensalidade de aluno não é um investimento para de fato criar uma questão patrimonial para a cidade de São Paulo que é mais uma das frentes que nós judeus temos e que guardamos com muita dignidade Cláudio o hospital ele é uma empresa gigante com funcionários com uma governança e muita gente da comunidade talvez desconheça o que o hospital faz para a comunidade judaica que é muita coisa mas as pessoas falam não o Einstein é só para ricos o Einstein não é para toda a comunidade e a gente sabe que o Einstein ele é fundamental para a nossa comunidade eu queria que você falasse um pouco dessa relação olha primeiro que o seguinte o Einstein tem que ser administrado como empresa não pode ser diferente mas o Einstein por exemplo resgatou o residencial israelita Albert Einstein o antigo Largo da Meir eu risco dizer que essa organização não existiria se por acaso o Einstein não tivesse assumido a gestão e tivesse hoje lá uma série de moradores em grande parte praticamente 90% são carentes e o Einstein mantém essas pessoas lá a suas custas sem qualquer tipo de suporte pelo resto da comunidade o Einstein mantém com a Unibis um importante trabalho dando seguro saúde para essas pessoas para alguns procedimentos dentro do hospital e outros procedimentos fora do hospital são carentes são mais de mil pessoas que fazem parte disso então esse custeio todo é feito para o hospital agora evidentemente que as pessoas que tem acesso a um plano de seguro saúde elas não são carentes então como é que a gente pode subvencionar elas não, elas tem condições de ter os seus planos de seguro saúde e aí entra do contexto daquilo que envolve o acesso é bom lembrar que o Einstein não foi criado para a comunidade judaica ele foi criado pela comunidade judaica e lógico ele se consagrou como sendo uma organização de excelência e lógico e atendendo pessoas talvez com poder aquisitivo mais diferenciado que aliás não é uma coisa exclusiva do Brasil do Einstein nós temos 25% da população e só essa que tem acesso a planos de seguro saúde os outros 75% são pacientes totalmente SUS dependentes então essa leitura ela é equivocada toda pessoa que tem um plano de seguro saúde ele é uma pessoa privilegiada agora às vezes o plano de seguro saúde dele não dá acesso ao Einstein seria impossível customizar alguma coisa para a comunidade judaica não foi essa a proposta e eu acho que a gente tem feito de uma forma bastante adequada aquilo que envolve principalmente incluir aqueles que a condição social não permite ter acesso e só para a gente dar um pouco de números também agora durante a pandemia o Einstein tinha o hospital público de maior que é o Amy Boimirim que é o hospital que atendeu mais gente a maior UTI SUS do Brasil foi o Hemisfério Sul Hemisfério Sul atendida pelo hospital o maior hospital de covidário que a gente chamou cerca de 450 leitos que eram atendidos com pacientes SUS e aliás com taxa de performance totalmente superior aos outros hospitais públicos do país porque aquilo que a gente faz no nosso ambiente dos pacientes privados é aquilo que a gente procura fazer dentro do sistema único de saúde Pacambu quer dizer você não fugiu ao desafio muito pelo contrário buscou e ajudou e vai continuar ajudando tudo que puder representar um ganho para a sociedade brasileira bom vamos sair um pouco do hospital vamos para a comunidade para a Conib você como você falou sua terceira gestão gestão brilhante na frente da Conib você pegou um ano muito difícil o ano eleitoral um ano onde as polarizações são grandes as sensibilidades são grandes e você contratou uma empresa exatamente para cuidar dessa questão do posicionamento da comunidade como é o resultado final na tua avaliação pós eleição do trabalho da comunidade judaica nesse quesito veja o Ricardo a comunidade ela é plural nós somos judeus de todas as vertentes e não há nada de errado em relação a isso o errado é querer trazer para a comunidade uma conotação exclusiva a respeito de uma inclinação e eu acho que esse sentido que era o grande desafio que nós tínhamos nós conseguimos a comunidade exerceu seu papel individualmente as pessoas mas ela não esteve colorida com nenhum dos candidatos que se apresentavam então a minha leitura é uma leitura positiva tanto que o número de dimensões positivas também monitoradas por uma empresa especializada e com acompanhamento a esplanada mostrou que nós tivemos aí uma participação bastante equilibrada o mesmo não ocorreu com outros grupos que resolveram se unir um outro candidato eu acho que os candidatos é tudo ótimo todo esse cenário é positivo é parte da vida democrática mas no dia seguinte nós todos temos que conviver com aquele que foi eleito e os judeus foram muito bem recebidos no Brasil nós temos uma ótima relação e o que nos cabe nos cabe nos relacionar com quem estiver no governo e com as pessoas que fazem parte das estruturas de estado e eu acho que a gente conseguiu nesse processo trazer aí um posicionamento para esse momento da ascensão de um novo governo bastante confortável então é uma leitura positiva por que a gente colocou alguém profissional porque justamente a gente está tentando eliminar qualquer vertente de interpretação da própria liderança porque amanhã você tem qualquer tipo de vencedor eu sou um cidadão eu tenho o direito de votar em quem eu quero o marco é a mesma coisa nem perguntamos um para o outro em quem votou então se por acaso alguém se sagra vencedor alguém podia imaginar que houve uma tendenciosidade dentro da liderança então a gente profissionalizou colocou profissionais são treinados para isso que sabem lidar com o contexto de construção de imagem que sabem lidar com a questão de mensuração de indicadores acompanhamento junto a menções de redes sociais que hoje é um problema é uma vantagem e é um problema e com isso eu acho que a leitura é uma leitura muito mais positiva do que negativa perfeito concordo 100% eu acho que talvez essa foi a grande essência a gente ficar isento de um partido tomar algum partido nisso daí e conversar com quem foi o vencedor em prol da comunidade e Marcos a gente também fez chegar todos os candidatos não estou falando dos dois que foram para o segundo turno estou falando de todos uma carta de propósitos que foi construída também com a participação de pessoas que foram entrevistadas vocês por exemplo fizeram parte desse grupo de pessoas não dá para entrevistar a comunidade inteira não entrevistamos somente as pessoas que estão em posições de liderança comunitária convidamos ex-presidentes convidamos empresários pessoas do mundo das artes líderes religiosos judeus e construímos qual seria a nossa mensagem isso foi discutido pela diretoria foi discutido pelos presidentes das federações e disso saiu um documento que talvez não deve ter agradado todo mundo mas era a mensagem daquilo que nós acreditamos luta em relação a qualquer deslegitimização do estado de israel uma luta contra qualquer banalização em relação ao holocausto e luta junto àqueles que querem de maneira velada ou de maneira expressa manifestar o seu sentimento antissemita isso nós colocamos e ressaltando sistematicamente o pluralismo de nossa comunidade e a diversidade que a meu ver é até um papel importante dentro da tradição judaica a gente sabe que a riqueza de ideias são motivos de grandes beligeranças internas então foi bom a gente ressaltar isso também importante como essa nota foi levada a todas as federadas do Brasil e todo mundo cumprindo isso daí isso foi muito importante mesmo essa nota originária da Conib que foi para as outras federadas te assusta Cláudio o crescimento do antissemitismo esse pipocar de pequenos fatos suásticas aqui manifestações nazistas ali como você enxerga isso isso sempre existiu e saiu do armário agora ou é uma novidade olha primeiro eu acho que é muito importante a gente contextualizar o momento nós tivemos durante um período dentro da geopolítica uma cultura multilateralista e uma cultura de globalização e o multilateralismo não há problema nenhum mas a globalização ela não minimizou as iniquidades pelo contrário ela aumentou as iniquidades a resposta a leitura da globalização vem com um sentimento extremamente nacionalista tanto que presidentes mais radicais mais nacionalistas foram eleitos em vários locais inclusive no Brasil o nacionalismo quando levado a um tom abusivo ele é um cenário um terreno muito fértil para criar inculpados irresponsáveis os judeus foram ao longo da história sempre os bodes expiatórios isso não é também uma novidade podemos falar da Alemanha nazista mas se você olhar a história de uma tradição milenar isso é uma realidade então isso é um lado que aparece por outro lado eu acho que a questão do antissemitismo não é novidade para ninguém o que ocorre é que as mídias sociais elas permitem uma propagação maior e elas criam um cenário para aquilo que nós chamamos de haters porque é muito cômodo você sentar na frente de um computador e ficar espalhando conteúdo sem ter ninguém te rechaçando de forma imediata então são uma somatória de componentes que estão levando aquilo que a gente está observando só tem uma forma de poder combater isso que o primeiro agindo dentro da natureza legal a gente não pode de uma forma alguma aceitar que a tal liberdade de expressão possa ferir outro princípio constitucional que é justamente o afronto aos direitos individuais em segundo lugar trabalhar com educação primeiro internamente para a comunidade para que ela esteja alerta e segundo frente aos demais para entender que movimentos dessa natureza foram responsáveis sim em causar problemas para os judeus mas não restringiram se a judeus afetaram outras minorias então se você me pergunta se estou preocupado estou muito preocupado mas não só para nós enquanto judeus estou preocupado para a sociedade como algo mais amplo porque é ela no fundo que está sendo afetada nós somos talvez um princípio de algo muito pior que pode vir eu sempre comento que a gente usa a expressão nunca mais no holocausto e é nunca mais contra todo mundo não é nunca mais contra os judeus então se um homossexual um negro qualquer pessoa uma mulher é agredido nós temos que nos sentir como se nós tivéssemos também sendo agredidos então talvez hoje o judeu não é o foco principal foco principal seja o nordestino porque votou num candidato X ou negro ou homossexual mas o judeu faz parte dessa leva em algum momento chega nos judeus então essa é a grande preocupação e vocês aqui na Federação de São Paulo tem feito um trabalho muito importante nessa frente e aliás as federações tem que ajudar no contato do dia a dia eu vejo aí vocês discutindo os grupos minoritários de maneira muito presente muito atuante isso ajuda muito eu acho que nós não temos que criar aqui os minoritários contra os majoritários mas esse entendimento do que é diversidade é um processo educativo infelizmente deveria ser algo natural mas a gente sabe que não é então uma coisa é discriminação de natureza legal ela já não existe em vários países há muito tempo outra coisa é discriminação de natureza social e comportamental ela sempre existiu e ela existe e a gente não pode fechar os olhos para isso então quanto mais a gente trabalhar na divulgação quanto mais a gente procurar educar quanto mais a gente alugar com grupos menores ou grupos maiores como estão falando hoje aqui eu acho que a gente pode talvez minimizar os efeitos de uma verdadeira catástrofe imagino repetir um cenário como do holocausto concordo e Cláudio o papel da CONIMB das federações é cuidar dos judeus locais mas obviamente nós temos um vínculo com o Estado de Israel que é indissociável como é no trabalho da CONIMB esta relação direta com o Estado de Israel veja Israel independentemente da relação com a comunidade judaica é um orgulho para a sociedade internacional o que foi possível construir lá em menos de um século os avanços na área de tecnologia a construção de uma sociedade democrática veja o número de eleições até assusta para poder compor um gabinete ministerial aquilo que Israel colabora não só nas startups na geração de conhecimento quer dizer aquilo que Israel hoje representa para a sociedade internacional é um orgulho então acho que o Brasil tem que estar alinhado com países dessa natureza que investem que investam em pesquisa em desenvolvimento na inclusão social quer dizer é uma referência a primeira vez que eu encontrei com o presidente Lula foi em Israel em 1991 ele foi visitar o que? a Ristadrut porque ele dizia que a central trabalhista de Israel era uma referência então Israel soube ao longo dos anos dar exemplos e construir coisas muito boas então o que nós da comunidade podemos fazer queremos que essa relação se fortaleça queremos que essa relação se frutifique que ela traga oportunidades de trocas que existe uma possibilidade de maiores relações comerciais trocas de conhecimento a questão política do Estado de Israel é uma questão de fórum interno é de Israel eu não sou israelense eu não voto eu quero apoiar o Estado de Israel e muito embora em alguns momentos podemos ter posições críticas aos governos que venham a ocupar mas nós não temos que entrar nesse cenário de discussão nós temos que deixar lá que eles tenham as respostas para aquilo que é importante dentro do contexto daquela sociedade por quê? porque as necessidades de lá só eles conhecem e nós não então nós temos que saber muito bem separar e também quando alguém tiver alguma posição crítica em relação ao Estado de Israel também entender que isso é um direito isso não significa que seja um antissemita o antissemita é aquele que se posiciona de maneira sistemática contra Israel sem levar em consideração aspectos macro geopolíticos a grande tristeza Marcos é que talvez poucas pessoas entendam essa visão mais holística e se atenham a um ou outro episódio aí você generaliza que é o pior dos mundos a situação envolvendo Israel a criação do Estado Palestino também um objeto de defesa por muitos dos cidadãos israelenses então a gente tem que trabalhar no sentido de deixar essas coisas claras envolver a sociedade e não permitir que se confundam ações a ponto de generalizar e prejudicar relação entre dois países amigos como é o caso do Brasil e Israel sempre lembrando que Oswaldo Aranha na sessão das Nações Unidas que criou o Estado de Israel ele era o presidente daquela assembleia e votou a favor em Nova do Brasil essa semana completamos 75 anos desse batido de martelo é isso aí isso mesmo e a mídia também a mídia é muito tendenciosa contra Israel a gente tem que mostrar para toda a população o que Israel faz de bem e não é só startups essa tecnologia é a democracia é a segunda maior parada gay do mundo em Tel Aviv você anda em Israel você vê religioso você vê casal de gays andando você vê negros você vê orientais quer dizer todo mundo está em Israel Israel é um exemplo de democracia única lá no Oriente Médio sem dúvida sem dúvida eu acho que o papel da mídia a mídia tem um papel a rigor que deveria ser o mais esclarecedor possível e o mais apartidário o mais isento muito embora fazendo os levantamentos e as críticas quando necessárias o que eu vejo é que talvez uma parte da mídia já venha com uma tendência breve e sem conhecer fundamentos da própria história da existência do Estado de Israel eles pegam uma história mais recente eles negam a questão da Palestina que foi a da partilha onde previu-se ali a criação de dois estados o que não foi permitido pelos outros países árabes porque Israel aceitou isso eles negam histórias seculares coisas lá de trás quer dizer sempre foi habitado pelos judeus o próprio Estado de Palestina ele não existia era uma região onde você tinha pessoas habitando e judeus também estavam lá então esse entendimento parcial da história que alguns sabem e negam aí é malcaratismo e outros desconhecem o que é ignorância isso sim que é o que a gente tem que trabalhar e é revoltante em alguns aspectos e a gente não pode permitir então nesse sentido a Conib tem que atuar ela não deve permitir isso por quê? porque a gente não pode permitir que exista ignorância e malcaratismo a ignorância dá pra corrigir o malcaratismo vamos deixar por conta que as pessoas vão perdendo seu espaço e caindo fora porque a gente não vai dar bola pra elas não a gente não vai estimular por isso tem um projeto interessantíssimo que nós somos parceiros da Conib que é levar formadores de opinião a Israel pra conhecerem o Estado de Israel porque uma semana lá vale mais que um milhão de palestras que a gente possa dar aqui e as pessoas mudam o seu modo de ver quando visitam aquele país pequenininho que eles imaginam que fosse uma Amazônia inteira é do tamanho do Estado de Sergipe Ricardo quando tem qualquer tipo de movimento que acontece em Israel eles transformam aquilo no maior problema do mundo aquilo que o Putin está fazendo com a Ucrânia agora menos que a Ucrânia já está reagindo mas no princípio eu vi de fato a imprensa começou a noticiar mas eu não vi uma culpabilidade em cima do Putin da maneira como fazem em um episódio envolvendo o Palestino injustamente às vezes morto por alguma condição que não podia acontecer vejam o caso do jornalista que foi que foi assassinado durante já de cara já culparam o Israel quer dizer isso a gente não pode permitir é muito ruim eu acho que isso sim é antissemitismo e uma defensora dos direitos humanos no Irã que foi morta hoje há uma manifestação imensa no país e parece que não há nada exatamente a mídia está calada imagina algo semelhante em Israel que já estaria sendo noticiado nós tivemos Cláudio durante os últimos anos o uso de símbolos judaicos e bandeiras do Estado de Israel em manifestações políticas locais para algumas pessoas isso é positivo para outras não até porque o Israel não tem nada a ver com a política nacional brasileira como você encara esse uso dos símbolos de Israel e dos símbolos judaicos em manifestações locais eu acho muito ruim porque cria uma imagem de identidade entre uma linha governamental não acho positivo nem para o governo local que não tem nada a ver com as questões de Israel e nem para nós enquanto comunidade aí os que eles que acham o contrário você preferia que tivesse bandeiras da Palestina também acho que não quer dizer o que tem a ver nunca vi bandeira da Inglaterra não vejo sabe os mórmons quer dizer é uma reação equivocada nós temos que saber que também existe uma simpatia muito grande entre Israel e a comunidade evangélica essa muito identificada com o atual governo que está encerrando seu período isso não é ruim mas acho que grudar a imagem de Israel num governo não é positivo o Israel tem que manter uma relação com o Brasil que envolve uma relação de Estado para Estado não de governo para governo nós não temos nada a ver com quem é presidente dos Estados Unidos eu como brasileiro se o presidente é o presidente Trump ou se é o Biden ou se é o Obama para mim ele é presidente dos Estados Unidos eu não sou eleitor de lá eu não voto eu quero que o Brasil tenha boas relações com os Estados Unidos né porque que aqui nós temos que apoiar quem vai ser candidato Israel ou quem é de Israel tem que apoiar outro candidato quer dizer esse tipo de vínculo não é positivo mas tem pessoas que não conseguem enxergar e ainda querem criar esse tipo de ligação acho que cria um desgaste muito ruim para a comunidade uma das viagens a Israel nós tivemos com o Ehud Olmert que foi o ex-primeiro-ministro ele contou um pouco dos bastidores ele disse que o melhor presidente dos Estados Unidos para Israel é o que está sentado na cadeira naquele momento e não importa o nome dele é com ele que nós vamos trabalhar que foi o que você disse nós temos um governo eleito no Brasil se é do agrado de uns de outros é com esse que nós vamos ter que trabalhar a partir de agora eu estava junto com você nessa viagem o Ehud Olmert era um amigo de um amigo nosso comum Giora Srubilski Zirronato Olevraha e ele realmente tinha sido prefeito de Jerusalém e depois ele era vice-primeiro-ministro como o ministro faleceu faleceu não teve um atentado contra ele ele assumiu interinamente e acabou lá completando seu mandato e ele está correto veja nós temos um presidente que foi eleito no Brasil e nós vamos trabalhar com aquele presidente que está ali se ele teve o meu voto o seu ou de outro não importa o Einstein que você falou tanto ele trabalhou com todos os governos eu participei de conselhos com vários governos eu tive no conselho do presidente Lula conselho da fome tive no conselho do presidente Fernando Henrique Cardoso no conselho nacional de assistência social eu tive no conselho do presidente Temer o conselho que era o conselhão aí na área empresarial eu participei como conselho de município de São Paulo do estado de São Paulo com vários prefeitos com vários governadores e agora eu estou ajudando na parte técnica eu sou um brasileiro eu quero o melhor da saúde para o nosso país isso não é um convite para a comunidade judaica isso é um convite para alguém que tem um papel representativo numa área específica que é a saúde então a gente quer o bem do Brasil nós judeus trabalhamos pelo Brasil e nós vamos continuar colaborando para que esse país seja um país democrático independente que tenha liberdade de expressão mas que não tenha abuso que não tenha aqui ofensas a minorias agressões nós vamos continuar trabalhando com o nosso conceito de cidadania e solidariedade nós judeus somos campeões nessa frente estamos já quase no finalzinho eu queria fazer uma pergunta de ordem pessoal há 14 anos sua vida mudou quando você teve dois gêmeos você teve dois filhos como é o coração do Cláudio de 14 anos atrás e o coração do Cláudio pai pai coruja hoje bom primeiro eu vou registrar uma coisa que é muito importante para o presidente Marcos Knob é um coração sempre são paulino porque senão estamos cercados aqui de corintianos mas a gente no fundo continua assim mantendo as nossas tradições veja os filhos eles são um presente que Deus nos dá e evidentemente que eles complementam porque a gente vê um sentido de continuidade um sentido de perenidade a gente vê uma oportunidade para poder fazer com que os nossos valores ganhem em termos da linha do tempo eu muitas vezes achei que o meu tempo comunitário fui pai velho Marcos talvez fosse ocupado pelas questões comunitárias por não ter filhos eu vi que depois que eu tive os filhos eu não perdi minha vinculação comunitária intensifiquei então hoje eu digo o seguinte eu me sinto muito recheado passei agora três dias com meus filhos recebi mensagens lindas deles até tive a oportunidade no outro fórum de ler para vocês a alegria que eles tiveram de estar comigo e o Marcos já vai ser sogro em breve e você que já tem filho grande também vocês sabem que no fundo isso talvez não se compare a nada na vida da gente aliás a família é um grande patrimônio se não o maior patrimônio que um judeu pode ter a família e a saúde então eu hoje posso dizer que eu me sinto muito completo saúde porque eu trabalho com ela e a família que eu passei a ter lógico já tinha minha esposa e hoje com meus filhos é algo que me enche de coração me sinto pleno mas não pleno a ponto de me sentir satisfeito eu me sinto ainda com muita vontade de fazer muita coisa para a nossa comunidade e para o nosso Brasil Marcos tua consideração final que bom a gente ouviu o Cláudio presidente do Einstein a gente viu o Cláudio ativista comunitário o Cláudio pai mas eu queria só falar também que o Cláudio é um excelente oftalmologista a atuação que ele tem na comunidade no Einstein é a mesma atuação que ele tem num consultório médico o Cláudio meu oftalmologista ele analisa a gente muito bem então é mais uma qualidade que ele tem também que está na veia que é o médico o irmão dele o Simão muito querido amigo nosso também médico de muita categoria então o Cláudio é uma pessoa completa um grande amigo que a gente tem um amigo nosso um excelente amigo eu ia falar isso também além de médico é um excelente amigo Cláudio é o amigo dos amigos dele de todas as horas você sabe Ricardo Marcos você falou muita coisa se tomei irmão agora poderia falar da minha irmã e sou obrigado a voltar ao teu pai as oportunidades que seu pai criou para todos nós fazer trabalhos na terapia intensiva eu lembro quando você foi transferido para a escola Paulista de Medicina grande jogador de vôleibol lembro do casamento com a Lara e citei rapidamente o prazer de ter estado com você cerca de dois três meses atrás um noivado da sua filha e ontem encontrei seu pai dizendo da alegria que ele tem por saber que um neto dele uma neta dele vai casar que ele vai ser bisavô talvez um período relativamente curto a verdade é o seguinte nós somos todos uma família nós temos que dar as mãos e andar unidos não há espaço para beligerância a grande queixa que eu tenho do mundo hoje é que a polarização ocupou o espaço dos movimentos mais racionais então se a gente puder começar pela comunidade de uma maneira um pouco mais unida mais sinérgica e propagar isso dentro do sentido da comunidade maior a gente está prestando um grande serviço foi um prazer ter estado com vocês Cláudio muito obrigado pelo seu tempo obrigado pela entrevista com a coordenação do Jairo Rois e nós terminamos mais um podcast semana que vem mais um personagem mais um tema até lá